A movimentação de passageiros no terminal da Ponta da Espera foi tranquila para quem preferiu viajar na tarde deste sábado Movimento mais fraco, estava muito forte de manhã, não consegui atravessar ontem e nem pela manhã Estou indo agora porque achei essa vaga até Pinheiro, de lá vou até Santa Helena Estamos indo para casa, de folga Ainda assim, teve passageiro que preferiu se antecipar e garantir a viagem sem sustos Eu comprei bastante esse parede desde ontem, porque tem que comprar, porque senão vai para a fila de espera E é o maior transtorno De acordo com a IMAP, foram realizadas ao todo 14 viagens com apenas duas extras Que aconteceram no período da manhã